Declaro de unidade pública, associação comunitária do Corgo do Ouro, concede no município da Boa Esperança, também pela aprovação. Projeto de lei 3.940, declaro de unidade pública, associação dos moradores e amigos e produtores rurais de Buriti Seco, concede no município de Montes Claros, também pela aprovação. Projeto de lei 3.992, declaro de unidade pública, associação refazer Santa Rita de Cássio, concede no município de Varginha, também pela aprovação. Projeto de lei 3.999, declaro de unidade pública, associação beneficente comunitária educativa, projeto Vida Melhor, concede no município de São Gotardo, também pela aprovação. Projeto de lei 4.033, 2017, declaro de unidade pública, conselho distrital do desenvolvimento do Milagre, concede no município de Monte Santo de Minas, pela aprovação. Projeto de lei 4.085, declaro de unidade pública, associação beneficente cristã Araguari, ABCA, concede no município de Araguari, também pela aprovação. Projeto 4.089, declaro de unidade pública, o Instituto Filhos de Contagem, IFC, concede no município de Contagem, também pela aprovação. Projeto de lei 4.131, declaro de unidade pública, o grupo de amigos da cidade, concede no município de Santa Luzia, também pela aprovação. 4.133, declaro de unidade pública, associação comunitária de Itapera, concede no município de Pintópolis, também pela aprovação. Projeto de lei 4.155, declaro de unidade pública, associação comunidade organizadora Vazelândia, concede no município de Vazerlândia, também pela aprovação. Declaro de unidade pública, associação dos moradores do bairro Nova Esperança, concede município de Salinas, projeto de lei 4.171, também pela aprovação. Declaro de unidade pública, associação Cristo Vivo, concede no município de Betinho, projeto de lei 4.181, também pela aprovação. Projeto 4.193, declaro de unidade pública, associação comunitária dos moradores de Mata Correia, Correias, Aguada, Costa e Pintos, concede no município de Piracema, também pela aprovação. Projeto 4.202, declaro de unidade pública, associação dos moradores do Mocambo, do município de Rubelita, autor é o deputado Jean Freire, também pela aprovação. Projeto de lei 4.220, declaro de unidade pública, associação Amparo Velice, concede no município de Abricampo, pela aprovação. Projeto de lei 4.232, declaro de unidade pública, o Instituto Miriam Brandão, apoio social, o IMB, concede no município de Belo Horizonte, também pela aprovação. Projeto de lei 4.248, declaro de unidade pública, projeto Mãos e Massa, concede no município de Itabira, pela aprovação. Projeto de lei 4.321, declaro de unidade pública, associação Casa Azul do Acolhimento, só por hoje, concede no município de Belo Horizonte, pela aprovação. Projeto de lei 4.345, declaro de unidade pública, associação dos lavradores e artesão de Campo Grande, concede no município de Turmalina. Todos os projetos com aprovação, alguns com emenda. Em discussão, os projetos, não havendo quem tem interesse de discutir, inserce a discussão. Em votação, todos os projetos pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, que aprovam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar, em favor ou em branco, em todos os projetos de lei lido, manifesto. Deputado Selim, vota sim em todos os projetos. Deputado Cristiano, vota sim em todos os projetos. Deputado Sargento Rodrigues, vota sim em todos os projetos. Aprovado todos os projetos de lei. Bom, os votos que eu congratulaço. Vê também os dois, uma vez. Requerimento 8.236, requer seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para garantir a efetividade do enfrentamento do trabalho infantil no município, notadamente aquele exercício das ruas. Requerimento 8.239, requer seja formulado o voto com a contelação com o senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Minas Gerais, pelo dia do advogado comemoração, comemorado no dia 11 de agosto. Requerimento 8.372, requer seja formulado o voto com a contelações com o senhor Humberto Macial pela inauguração da nova sede do Escritório de Advogacia, bem como pela inauguração do Instituto Declata, Defesa e Classe da Trabalhadora de Minas Gerais. Em discussão, os requerimentos. Em votação dos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado todos os requerimentos. Sobre a mesa, parecer e redação final dos projetos de lei 3.475, 3.838, 3.903, 3.944, 3.975, 4.021. Em discussão, os pareceres. Em certa discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que se compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Rogério Correia. Passo as mãos do deputado. Para o deputado Cristiano, para que ele possa fazer a leitura, para colocar em votação. E passo também requerimentos de minha autoria ao deputado. Sargento Rodrigues, também para que possa fazer a leitura e colocar em votação. A palavra é o deputado Cristiano da Silveira. Requerimento do deputado Rogério Correia. Se elitivo, sou o presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada a urgência pública da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater a situação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, e das perícias médicas, a partir de diagnóstico realizado em todas as regiões do Estado, pelo Sindicato Únicos Trabalhadores, Sindhut. Autor, deputado Rogério Correia. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão. O deputado subscreve aqui a vossa excelência, que seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater os impactos dos cortes orçamentários, previsto no orçamento da União, para o exercício de 2018, com relação ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues, para que possa fazer leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimentos do deputado Amarila Campos, deputado Sistema do Sistema. Deputado e o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, que seja realizada a audiência pública, para debater as campanhas salariais, as datas bases, no segundo semestre de 2017, no contexto da Lei da Reforma Trabalhista, aprovada neste ano, o Congresso Nacional. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Querido meia, deputado Sargento Cintro Acel, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, conforme o artigo 6 do regimento interno, seja realizada a audiência pública desta comissão, para discutir o plano diretor de desenvolvimento integrado, PDDI, do Vale do Aço. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Querido meia, deputado Sargento Cintro Acel, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a visita técnica desta comissão, as dependências da usina da Siderúrgica, Gerdau, em Ouro Branco, onde ocorreram os recentes acidentes, bem como ao Sindicato dos Metalúrgicos. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Cintro Acel, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública desta comissão, para discutir os acidentes ocorridos na usina da Siderúrgica Gerdau, em Ouro Branco. Saúde e segurança do trabalho no setor de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Cintro Acel, conforme o artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública desta comissão, convida-se a discutir a situação dos servidores públicos municipais de Patinga aposentados e a contribuição previdenciária no município. Em votação, requerimento, senhor deputado de Couto. Presidente, só gostaria de acrescentar nesse requerimento, para discutir a questão dos aposentados de Patinga, também a questão dos aposentados que estão sem receber a complementação previdenciária do município de Timóteo, junto com a de Patinga. Ok. Como se trata do mesmo requerimento do mesmo autor, com a emenda acrescentada ao requerimento do deputado Sargento Cintro Acel. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a própria eminência como se encontra, aprovado. Em votação, a emenda apresentada pelo deputado Sargento Cintro Acel. Em votação, em emenda, senhor deputado, com a própria eminência como se encontra, aprovado. Outro requerimento, deputado Sargento Cintro Acel, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, conforme o artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater a situação da perícia médica e a revisão dos benefícios do INSS. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a própria eminência como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Sargento Cintro Acel, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater a situação dos servidores aposentados do município de Patinga, diante da falta de pagamento da complementação da aposentadoria por parte da Prefeitura Municipal. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a própria eminência como se encontra, aprovado. A presidência retorna à presidência do trabalho o deputado Sargento Cintro Acel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto